Todos os atores de freitas são com o batidor mais constante da temporada, ou seja, ele foi finalista em todos os eventos. E ele tocou de para salvar o que propor salvar o Iramoero no Rodalho de Cambuí, 91,50 pontos. Que duro ver ainda, meu vice! A ruaça do Dr. Fernando agora! E eu quero é você chutar, chutar, chutar o meu saci do arroaça! É a máquina do Dr. Fernando! E ele se ateliando! Ele sabe que é uma máquina! Olha o que ele está fazendo! Está na mão dele! Se o todo mundo está aqui, está cansado! Vai para a puta que é o pariu! Já não diga! Para isso, eu gostaria de oferecer a Eide, gostaria de oferecer ao Pampan, que foi um dos melhores salva-vidas do Brasil, de credibilidade e confiança. Obrigado! Obrigado!